Pela meia, a bola que guarda aqui atrás, mas sobrando ainda com o Bruno, manda pro gol! Golaço! É do melhor em campo! É que é de... Gol! É do Bola Mência, do Bola Mência de Bruno! Aos 45, galera! No segundo tempo de jogo, Bruno recebeu, no meio da avenida JK! Enfiou o pé que o goleiro Juan nem viu a coca-bola! Ela foi num ângulo, num ângulo, aonde a coruja dorme! É rede, é rede, é rede, é rede! Não é peixe, mas está na rede! Alô, torcedor do Bola Mência! Pula, balança, sacode o esqueleto, faz a festa que ela é sua! Eu falava, eu falava, é o melhor em campo! Ele ganhou meu voto e fez um golaço, um golaço no estádio Abadião! E aí Eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava! Tchau, tchau